Baixe o aplicativo do canal do Dudu Rocha Tech. Você ficará por dentro de tudo o que acontece no canal. O YouTube só notifica 10% dos inscritos. Instalando o aplicativo você recebe 100% das notificações de novos vídeos. E tem acesso também a todas as nossas redes sociais e nossos grupos de ajuda. É só baixar na Play Store. O link está na descrição. Fala galerinha, vocês estão bonzinhos hein meus filhos? Esse vídeo aqui galera é um complemento do vídeo anterior que foi o review do LG Nexus 5X. Se você assistiu o primeiro vídeo do review, agora você vai saber o que eu gostei e o que eu não gostei no Nexus 5X. Se você ainda não assistiu o outro vídeo do review e veio direto porque achou interessante o nome do vídeo e quis saber sobre o que se trata, tem o review lá também. Você vai lá no review e vê tudo sobre o aparelho. E se você viu o review e tiver afim de adquirir o aparelho, loja do workshop, está aí ó. Loja do workshop.com.br. Link vai estar na descrição e tem um cupom de desconto para você que quer um descontinho. O cupom de desconto é Dudu Rocha NX. Dudu Rocha NX e vai ganhar um descontinho. Porque agora vamos saber o que eu gostei e o que eu não gostei no LG Nexus 5X. Vamos começando pelo que eu não gostei. Uma coisa que eu não gostei, galera, é o armazenamento dele. Ele tem a versão de 16 e 32 GB só. Não tem nem de 64 nem de 128. E eu acho que pelo aparelho, pelo preço que ele está, pelo processamento que ele tem, que já entra numa outra variante, numa outra família, assim, aparelhos top. Ele tem 16 GB, eu achei meio mancada da LG. Ele poderia começar por 32 GB. Ter 32, 64, 128. Mesmo se não tivesse 128 GB. Mas começar por 32 GB interno. Ia ser da hora, LG. Outra coisa que eu não gostei foi a bateria que não é removível. Mas é aquilo. Isso já virou um dilema. Eu uso muito aparelhos com bateria removível. Tenho, sempre compro bateria extra. Mas enfim. Não é uma regra. Isso é uma opinião minha. Para você, talvez, você nem vai levar em consideração. Não é uma coisa que me levaria a não comprar o aparelho. Mas é só uma observação. A galera já está de saco cheio disso. Mas, eu não gostei. Outra coisa que eu não gostei, é como eu disse, não veio expansão. Não tem cartão de memória. Não tem. O Google sempre faz isso. Todas as fabricantes do Nexus não colocam SD por conta que o Google pede. Não sei o porquê eles fazem isso. Mas, não tem cartão de memória. Seria legal se tivesse. Agora, vamos ao que eu gostei. Eu gostei no Nexus, a questão das atualizações. Você sempre vai ter atualização primeiro que todos os aparelhos. Pingou a atualizaçãozinha lá, o Nexus vai receber. E legal que ele vai receber atualização ainda por muito tempo. Então, poxa, quem curte o sistema operacional aí, vai estar sempre atualizado. Da hora. Outra coisa que eu gostei bastante, a rapidez. Ele simplesmente voa. Sim, é muito, muito rápido mesmo. Multitasking, passando aplicativo para outro. Abrir aplicativos, cara. É bem, bem rápido. No review eu falo mais sobre ele, cara. É muito rápido. Outra coisa que eu gostei, sensor de impressões digitais. Realmente, acho que todo aparelho agora top tem que vir com sensor de impressão digital. É uma, é uma, virou uma regra. E o sensor de impressão digital dele é muito, muito, muito rápido. Gostei bastante. Outra coisa que eu gostei é que ele é de plástico. Porra do doce, eu gostei do aparelho de plástico. Cara, é um plástico bem acabado, bem, bem consistente e é leve. Ele realmente, você vai assustar. Se onde você tiver a oportunidade de pegar ele, você realmente vai assustar, galera. Ele é muito, muito leve, cara. Plastiquinho, da hora. Gostei. E a minha conclusão, a conclusão que eu tive desse aparelho, realmente é um aparelho bacana. Até que algumas, alguns quesitos, como eu disse, armazenamento interno e alguns outros aí. Mas no geral, é um aparelho legal. Mas assim, mas pra quem curte o Android puro, quem quer ter atualizações por bastante tempo, ele é excelente. Quem curte mais features, aquela coisa, vai falar, porra, falta alguma coisa. Mas isso é uma questão de usuário pra usuário, de usabilidade. Mas no geral, cara, é um aparelho show de bola. Bacana, rapidíssimo. Eu fiquei impressionado, eu não achei que ele era tão rápido. É um aparelho legal, é um aparelho bem bacana. Gostei. No geral, assim, tudo, eu gostei. E se o vídeo foi bom, se você gostou, dê aquele joinha. O joinha ajuda demais a gente, dê aquele joinha. Se inscreva no nosso canal, galera. Vai na opção de se inscrever, se inscreva no canal pra ficar ligado dentro das novidades. E a gente já vai e você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija. Sexo só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Valeu!